E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia que pegou todos aí de surpresa hoje pela manhã. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e deixar o seu like. Ele é sempre muito importante, ajuda a gente aqui, tá bom? Olha só, vamos bater a meta aí de 500 likes nesse vídeo, tá? Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam, ativem as notificações e também acompanhem nossa descrição. Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora a gente vamos falar aqui sobre uma notícia que hoje pela manhã está bombando, que é sobre a viúva de Kevin, que diz que filha dele vai receber um valor muito alto. Vamos descobrir juntos aqui qual seria esse valor e também mais algumas informações sobre esse debate e herança milionária. Vejam só, a mãe da filha de Kevin falou sobre sua relação com o cantor e a mãe. A advogada Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, que morreu em maio, aos 23 anos, após cair do quinto andar da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, falou da situação financeira do funkeiro e revelou o quanto ele deixou de dinheiro para sua filha, Soraya, de 6 anos. Em um vídeo nas redes sociais, Deolane afirmou que acompanhou a contabilidade do cantor e que a filha dele vai receber cerca de 70 mil reais mensais. Segundo ela, diz assim, Ninguém tem a obrigação de dar nada para Soraya, porque graças a Deus, essa missão o pai dela cumpriu. Ele cumpriu a missão de deixar a filha dele bem na terra, porque uma criança não precisa de 60 ou 70 mil reais para viver. E é no mínimo o que Soraya vai ganhar nesses últimos anos. Eu sei porque participei da contabilidade e da auditoria do Kevin. Eu sei o que ele ganha de digital e de direitos autorais, revelou a advogada. No início da semana, Evelyn Guimarães, mãe da menina, contou que, enquanto Kevin era vivo, a criança recebeu uma pensão de 2.300 reais, que aumentava de acordo com o crescimento da carreira do pai. Começou em 300 reais e a última pensão paga em abril foi de 2.300. Revelou ela em uma entrevista ao Real Podcast. Eu não tinha contato financeiro com o Kevin, era 100% com a mãe dele. Completou ela? Olha aí, galerinha, uma notícia bombástica que pegou todos de surpresa. E aí, o que você acha sobre tudo isso? Será que vai dar mais barraco sobre dinheiro? Bem, não se esqueça de comentar esse vídeo, deixar o seu like, e também, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Temos redes sociais aqui embaixo. Se inscrevam e acompanhem nossos links de parceiros. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.